Maurício Saraiva, vamos embora por aqui, hein? Boa tarde. Boa tarde pra todo mundo. Eu quero que tu fale um pouquinho desse Inter que, há bem pouco tempo, vinha de três vitórias seguidas e que agora não vence a três jogos. Escolhe o verbo, Kelly, empacou ou estagnou? O que você acha mais bonitinho? Mas estagnou. Ele empacou. E sabe onde é que o Inter tá assim também, seu Maurício? Na classificação do Campeonato Brasileiro. Olha aqui junto com o da Série A pra mostrar pra você. Vamos ver aí como é que foram os principais jogos. E o Botafogo ganhou do Flamengo. Maurício, o Grêmio não passou no principal teste da Série B. Mas não é pra apavorar. Obrigada, seu Maurício. Valeu, beijão. Até a próxima. Eu acho que eu ainda falo de um assunto muito importante, hein? Fala de mais algum assunto. Desculpa, gente. Tô me despedindo antes do seu Maurício. É inadmissível mesmo. É violência, é homofobia, é racismo. Mas honestamente, eu acho que a sociedade não sente a dor do outro e os casos aumentam absurdamente. Porque não tem punição, Kelly. E a punição... Parte da sociedade não entendeu que isso é inadmissível, né? É pra ela que estamos falando. Obrigada, seu Maurício. Beijo. Até mais. Mas o futebol do bem, os torcedores do bem, a toda hora mostram qual é o caminho pra gente expulsar a ignorância e esse monte de absurdo. De poder conviver com o melhor do futebol. Quem sabe um dia a gente consiga dizer que essa história de preconceito, de violência, foi banida do esporte. Isso seria um sonho muito grande a ser realizado. O caminho é longo e a gente tá contando com todos vocês. Melhoras ao raio. A gente segue torcendo e mandando energia positiva pra que o torcedor chavante se recupere logo e saia do hospital. Fique tudo bem com ele. O Globo Esporte volta amanhã. A gente vai seguir se encontrando essa semana.